Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vou compartilhar com vocês o meu almoço, meu almoço não, o meu frango cozido sem panela de pressão eu tava fazendo aqui, preparando tudo, eu falei, ah meu Deus, muita gente me pede receita sem a panela de pressão porque não tem a panela ou muita gente tem medo de usar a panela de pressão, então vou compartilhar com vocês ui, mas tá torto? Eu tô assim de lado? Vou compartilhar com vocês como que eu faço, como que eu cozinho o frango na panela de pressão e se você é novo por aqui já se inscreva, deixe seu like que ajuda bastante no crescimento do canal se você já é inscrito, ative o sininho pra receber todas as notificações, por enquanto está entrando o vídeo as quintas-feiras mas em breve vai voltar de segunda, quarta e sexta, então vamos lá, vou colocar a câmera no tripé e já volto aqui na panela, eu não liguei ainda, mas pode pôr fogo baixo, tá? não põe fogo alto não, coloca assim umas 3 colheres de sopa de óleo ou de azeite, eu tô colocando a óleo e é pela quantidade de frango que eu vou colocar, que tá no pacote ó, mas você pode colocar aí 3, 4 colheres de sopa, aquece eu vou tá fazendo com este frango aqui, ó, temperado, frango a passarinho temperado me fala se o que eu gravei apareceu, aí que eu fui ver que tava no avançadíssimo como se vocês estivessem na 3 ruas aqui, o negócio puxou assim a imagem e eu, ai, não apareceu nada do que eu falei deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tenho eu tenho um tomate picado, mas eu vou pegar mais um que mesmo a carne, o frango tendo o tempero deles eu gosto de colocar mais algumas coisas dentro então o que eu tô fazendo aqui é para o frango a passarinho com ou sem tempero, tá bom? então aqui eu tenho um tomate, como eu falei, vou pegar mais um e picar dois dentes de alho amassadinho e aqui uma cebola inteira, grande que eu cortei em fatias grossas que eu vou soltar elas dentro da panela assim, ó a gente vai e solta pra ficar com as rodelas soltas assim, tá bom? então aqui na panela já tá aquecendo o óleo eu vou pegar aquela cebola lá, ó e vou soltar os gominhos dela aqui dentro com cuidado, tá? porque o óleo tá quente vou dar uma fritada de uns dois minutinhos dando uma mexidinha de vez em quando agora eu vou acrescentar o tomate e o alho e vou continuar mexendo por mais uns dois minutinhos não precisa mexer sempre, só de vez em quando aqui eu tenho salsa e orégano desidratado coloco aí uma colherzinha de café vou colocar um pouquinho de colorau apesar lá do tempero deles que vem do pacote já ter colorau vou colocar mais um pouquinho e mexe de novo um punhadinho de salsinha com cheiro verde e vai os cabinhos juntos, tá? vai picando assim, ó pega uma tesourinha deixa reservada só pra você usar na cozinha que é bem mais fácil do que você cortar com a faca ó, já pica e já vai direto pra panela dá mais uma mexida depois que mexeu já vai virar o frango inicialmente vai ficar assim a gente vai colocar um pouco de água mas não agora inicialmente 10 minutos dando uma mexidinha de vez em quando tá bom? vai ficar dessa maneira pra ele dando uma refogada tá? mexe aí espera assim uns 3, 4 minutos vem dar mais uma mexida de novo vai fazendo dessa maneira mas marca aí no celular no despertador 10 minutinhos pra você não se perder no horário tá bom? na verdade não é se perder é pra não esquecer, né? vamos à carne tem um caldinho lá no fundo, ó que tá se movimentando ali, ó nesses primeiros 10 minutos ele vai dar uma boa reduzida então a gente vai colocando água bem aos pouquinhos, entendeu? até a carne cozinhar não precisa tolar de água nada disso passados esses 10 minutos a gente vai colocar um pouquinho de água equivalente a meia xícara de chá de água vai tampar de vez em quando vem de vez em quando vem e mexe gente, eu nunca sei sair de vez em quando e de vez em quando me escreve aqui embaixo vem dar uma mexidinha de 10 em 10 minutos vem ver se precisa de mais água que tem que ter sempre um pouquinho de água lá embaixo, lá no fundinho acrescenta mais meia xícara de chá de... se necessário se vocês verem que mexeu no fundo não tem nenhum líquido pra não queimar o fundo da panela e não ressecar tudo aí você coloca mais meia xícara de chá de água de cada 10 minutos até cozinhar a sua carne tá bom? mas aí você coloca uma tampinha aqui em cima e vai controlando isso você vai colocar água vai mexer e vai experimentar é uma coisa que eu não falei esqueci de falar que eu tô fazendo mais coisa junto mas não pode, né gente? tô gravando um vídeo não posso esquecer isso vai experimentar nessa primeira meia xícara de chá se o sal tá bom no caso como aqui é frango temperado já veio temperado já tem sal então você vai pegar um pouquinho desse caldinho que vai mexer bem pega um pouquinho desse caldinho aqui embaixo dessa água que você colocou experimenta e vê se o sal está a seu gosto no caso quando a carne não vem temperada você coloca o que você quiser pode colocar sal pimenta aí nesses 10 primeiros minutos aqui que você acabou de colocar meia xícara de chá de água você tira um pouco do caldinho experimenta e vê se tá do seu gosto tá bom? coloquei mais um pouquinho de sal então vocês entenderam? primeiramente 10 minutos vai dando aquela refogada tudo depois de 10 minutos meia xícara de chá de água aí você acerta o tempero se você comprou ele com tempero experimenta primeiro vê se tá do seu gosto não, eu quero mais sal aí você coloca o tempero a gosto se o frango não tem tempero se você não comprou ele com tempero vai fazer a mesma maneira depois de 10 minutos que ele deu aquela refogada coloca meia xícara de chá de água e coloca tempero a gosto sal, pimenta, o que você quiser mexe bem e experimenta vê se o caldinho está do seu gosto tá? então essas duas maneiras eu vou deixar anotado aqui embaixo na descrição do vídeo também pra quem quiser dar uma olhadinha depois vai fazer mais uma vez e tem essas regrinhas aí vou deixar não são regras difíceis mas eu vou deixar anotado aqui embaixo na descrição já tá com outra cara e uns pedaços são grandes eu achei que eram uns pedaços menores mas não tem problema não procura fazer numa panela grande deixa acomodadinho assim um do ladinho do outro ah, eu só tenho panela pequena não tem problema vem 10 minutos coloquei aquela meia xícara de chá de água mexe de vez em quando 10 minutinhos se a água reduziu coloca mais meia xícara de chá de água se ainda tem aqui ó líquido, bastante líquido não precisa pôr então daí a gente vai marcar mais 10 minutos porque daí você vai espetando com um garfinho pra ver se tá macio se já cozinhou vai fazendo dessa maneira tá? ótimo mas tá colocando mais água e o sal experimenta gente mas não é necessário tanto de tempero aqui ó que eu temperei, viu? não precisa colocar mais mas experimenta mas geralmente não tem necessidade não, tá? gente, já terminei tá bem cozidinho ao todo ficou 38 minutos ó que maravilha se você vai fazer numa panela de pressão comum ou na panela de pressão comum não, na panela de pressão depois que ela pegar pressão é só você deixar 10 minutos que cozinha ou então assim na panela comum sem pressão 38 minutos 1 kg de frango cozidinho e soltinho prontinho gente ó que bonito que fica apesar de ter o tempero lá do que veio que eu comprei o pacote já temperado como eu coloquei o colorau fica bem realçado, né? tô em outro ângulo aqui pra mostrar pra vocês, né? deixa eu pegar um pedacinho aqui e eu tô com um tripé alto ó bem maciozinho tá com alface aqui que eu fiz uma saladinha espero que tenham gostado da dica de hoje beijos até o próximo vídeo de receitas artesanatos dicas caseiras leituras de livros que agora temos também tá bom? as sexta-feiras beijos tchau